Em Babel, em Babel Ninguém entendiu o som, entendiu o som Vamos construir uma torre até o céu chegar Uma confusão de línguas fez tudo desandar Uns falavam uma coisa e ninguém conseguia decifrar Na torre de Babel o jeito foi se separar Em Babel, em Babel Ninguém entendiu o som, entendiu o som Ninguém entendiu o som Como era, hein? Ninguém entendiu o som, entendiu o som Ninguém entendiu o som Vamos construir uma torre até o céu chegar Uma confusão de línguas fez tudo desandar Uns falavam uma coisa e ninguém conseguia decifrar Na torre de Babel o jeito foi se separar Em Babel, em Babel Ninguém entendiu o som, entendiu o som Outro Amém.